Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kiriozito E tamo de volta Vídeozinho aí, diferente Quem já acompanha aqui As lives e tudo mais, sabe que eu tenho Engajado bastante em impressão 3D Mais voltada com a impressão Resina Eu tenho feito alguns trabalhos Acredito que tá na hora de eu começar A introduzir esse conteúdo E nos vídeos também E, bom Hoje, o vídeo é sobre isso Mas Vou falar um pouquinho sobre como foi a minha Experiência fazendo Essa figure, a figure Da A2, do NieR Reincarnation Tem uma diferença do automata Pra ela Vão perceber um pouquinho Mas é pra quem gosta bastante da série Pra quem é mais Teigo Não tem tanta diferença Algumas informações importantes É Deixa o like Inscreve Compartilha Fuguei com os amiguinhos Tem um conteúdo novo Que eu quero estar trazendo aqui Eu acredito que vai ser bem bacana É Pra se você quiser acompanhar o processo Mais de perto Não tem que ficar esperando os vídeos Acompanha as lives Estão sempre aqui na descrição Mas vamos falar um pouquinho sobre A2 Ela tem aproximadamente 27cm E eu tive muitos pontos positivos Mas eu quero ressaltar alguns Tá? Referente a essa figure Eu consegui fazer uma impressão Muito boa dela Em uma única mesa Pra mim Que trabalha com impressão Quer dizer Trabalho assim Encusiasta Mas foi muito bom Consegui preparar em uma única mesa Toda a impressão Da figure Pra quem tem dúvida Eu tô usando a L3 Se tiver errado O editor vai correr aqui No Descrição do vídeo Vai colocar aqui Informação E Pois Facilita demais Eu tive mais ou menos Umas 8 ou 9 horas De impressão Não tive problema Alguma impressão Bonitinha Não tem erro nenhum O modelo tem muitos detalhes Bastante Perceptíveis Você consegue ver Detalhes do abdômen Do personagem Coisa que eu não precise Usar uma pintura Ou algo Pra poder Deixar Explícito Na própria impressão Você consegue ver Se você for colocar Uma única cor Vocês vão estar vendo Em alguns Deixos de vídeo Fotos Que Dá aquela Sensação De O tecido Tá bem colado Na pele Ficou uma coisa Muito bem feita Parabéns pro modelador Ficou um trabalho Sensacional E a grande quantidade De detalhes Em geral Consegue perceber Além disso Os detalhes Do tecido Um alto relevo Uma coisa muito bacana Eu gostei bastante Porém também tive Alguns pontos negativos Foram pra fazer O acabamento Da pintura Da pele A 2 Ela possui Pontos específicos Em alto relevo Em alto relevo De pele E a parte No meio Assim como Por assim Da pele Foi conseguir fazer Com certa Tranquilidade Só que O final Que tem A diferença De altura Da pele Pro resto Do corpo Eu tive uma dificuldade Em alguns pontos Em alguns pontos Eu confesso Que eu já estava Tão saturado De tentar Fazer A pessoa Pura e tal Que eu Dei que deu Negligentada Vai ser perceptível Aí que alguns pontos Parece que não ficou Tão bem feito Mas isso é Eu não é um problema Do modelo Outros problemas Que eu tive Também relacionado A mim Foi com relação A suporte Em alguns pontos Eu não consegui Eliminar O Pontos de suporte Com Uma clareza Muito boa Alguns Eu consegui Consegui tirar E fiz o acabamento Tudo bonitinho Inclusive Essas foram Todas feitas Live Quem acompanhou Uma coisa muito legal Então Mais uma vez Recomendo Sei lá Dar um puninho Tudo mais E Acompanhar Sempre fazendo Não só Jogando alguns jogos Mas também Trazendo impressão 3D Pintura Acabamento E conversando sobre Não necessariamente Se eu estou fazendo Algum outro conteúdo Jogando Que eu não vou estar Falando sobre impressão O papo é É Que deveria Outro ponto Que eu tive Que dificuldade Realmente foi essa parte De conseguir Fazer com que Os suportes Ficassem Imperceptíveis Mas alguns Como no cabelo Eu não consegui Ter esse sucesso Porque mesmo Que eu conseguisse Tirar eles E tudo mais Se eu fosse Passar a lixa Eu ainda tenho Um pouco De dificuldade De não acabar Com os outros Detalhes Da de Ascentes Onde vão O suporte É Mas Novamente Voltado a mim Isso foi um pouco Difícil Mas acredito Com o tempo Prática A gente consegue Estar Acertando Esses pontos Vai ter Esses problemas Mais No geral Eu dei Uma nota De 7.5 Eu mostrei Para algumas Pessoas Que acompanham O trabalho Eles falaram Que ficou muito Bom A nota 8 Alguns Era até Nota 10 Assim Eu acredito Que É É Muito Mas O 7.5 Na minha Opinião É uma Nota Ideal Gostei Bastante E Se você gostou Desse tipo E formato De vídeo Ele é realmente Um pouquinho Mais curto Deixa aqui No comentário Se você gostou Dá um Comentário Também Fala O que você achou Onde eu errei O que eu posso melhorar Dar alguma dica E Vou ficando por aqui Um forte abraço A todo mundo E fiquem aí Com o trechinho Do próximo personagem Que eu vou estar trazendo Um vídeo pra vocês Um forte abraço Até mais E Tui